Olá, bem-vindos a mais um episódio de onde estamos com os ambulantes, eu sou o Pedro e hoje temos connosco o Agostinho. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu... Já algumas pessoas me disseram uma vez que quem não gosta de pessoas não vai à Índia. Porque a Índia tem mesmo boa de gente. Ora, o Agostinho calhou de ir parar ao festival, ao maior encontro do mundo de gente na Índia. Parece um pouquinho nojo, mas é verdade. Fiquem aí para descobrir. Olá, Agostinho, bem-vindo. Olá, Pedro. É um prazer finalmente conhecer-te. Já andamos a drogar mensagens há alguns anos. É verdade. Obrigado pelo convite e por te lembrar. Com gosto. Também vivemos num país tão grande, não é? Estás-te a brincar. Então, tu deste por ti no sítio que o mais... Tu estavas a dizer há um bocadinho que toda a gente fala de MEGA, como esse sítio que reúne tanta, tanta, tanta gente, mas, pelo visto, há outro evento, acerca do qual uma grande maioria das pessoas, eu próprio incluído, que tenha ainda mais gente. Sim, é verdade. É o Cummela. E isso que tu estás a dizer é verdade, porque mesmo na comunidade de viajantes, que todos nós conhecemos, que é cada vez maior em Portugal, frequentemente se tu falas sobre o Cummela, a maior parte das pessoas fica Cummela, mas Cummela é um pouco assim, tipo, já temos no Oli, que é o Festival das Cores, que é muito conhecido, que é feito em várias zonas, em vários pontos da Índia, festivais dedicados ao Deus Krishna... Está posto ao Oli também. Já. Ou a Shiva, a quem for, mas tipo Cummela as pessoas ficam um bocado... Cummela não, não sei bem o que é isso. E isso é um pouco a situação em que eu estava em 2003, conduí pela primeira vez à Índia. Eu em 2003 estive na Índia pela primeira vez, foi aquela que eu posso considerar, se calhar, a minha primeira grande viagem. Até então, o meu percurso foi um pouco inverso àquilo que é hoje mais corrente, a geração mais nova em Portugal, que viaja muito e infelizmente ainda bem que o faz, porque acho que é muito bom e é muito positivo e faz mudar as pessoas. Hoje em dia identifico-me como uma pessoa diferente daquilo que seria, por causa das viagens. Eu não tenho a sombra, a menor sombra das dúvidas, que se eu nunca tivesse viajado, não seria a pessoa que sou hoje. E ao contrário, como eu estava a dizer, do que as pessoas fazem hoje, para mim, porque era mais fácil, porque era mais barato na altura, sempre viajava muito pela Europa, desde muito novo, desde os meus 19 anos, e comecei por fazer. Tipo, as Europas de Leste todas, Polónia, Checoslováquia, tenho a honra de ter um carimbo no passaporte que diz Checoslováquia. A primeira vez estive em Praga e ainda foi na Checoslováquia, em 1991. E, portanto, comecei a Europa de uma forma geral, ou praticamente na totalidade, e até que decidi fazer uma grande viagem, que tinha que ser muito diferente daquilo que eu tinha feito até então, para ter um sentido de viagem muito diferente. e então escolhi a Índia. Para muitos é evidente, para outros não é tão evidente, mas para mim eu achei que tinha que ser a Índia. A Índia seria, pela investigação que fiz, por relatos que li pessoas, conversas que tive, a Índia era o país. A tua primeira viagem muito tão fora da Europa foi logo para a Índia? Não, tinha feito Marrocos, tinha feito, essencialmente Marrocos. Marrocos, tipo, tinha ido a Istambul, uma parte da Turquia, mas muito confinada aqui a esta zona, pelo menos a zona envolvente da Europa. E então decidi ir para a Índia, e fui quatro meses para a Índia. Fiquei quatro meses para a Índia em 1991, e corri, não fiz a Índia toda, mas fiz uma parte substancial da Índia, sobretudo a metade ocidental da Índia, desde lá de cima do Ladakh, até cá abaixo da Kerala, com algumas incursões na parte leste da Índia, nomeadamente Varanasi, Al-Abad, e foi quando estive em Al-Abad que, não de uma forma mais profunda, eu ouvi falar do Kummela, mas foi quando lá cheguei, contava-me como o Guia, tipo... Então ele calhou-te o Kummela? Calhou-me, calhou um bocado na rifa, como costumo dizer. E, portanto, eu na altura não prestei grande atenção, porque estava no Guia, cheguei à cidade, foi no percurso em que eu ia para Varanasi, uns três dias em Al-Abad, e o que é que há aqui para ver, o que é que há aqui que se pode fazer, e estava como o Guia, e cheguei a uma página que o Guia destacava completa ao Kummela, portanto, dava algum destaque àquilo, mas isto foi em 2003, e, portanto, eles falavam que o Kummela tinha acontecido em 2001, e falavam daquilo, mas, pronto, não me prestou grande interesse, tipo, olha, já foi uma coisa que passou, tipo, não quero saber. E, portanto, depois lá segui-me o percurso, a visita em cidade, fui para Varanasi, e, uns dias, após este primeiro conhecimento da palavra, do nome do festival, conheci uns fulanos num restaurantezinho de estrada, quando estava a comer, tiveram muita conversa a comer, como é típico dos indianos, portanto, é o que eu estava a fazer na Índia, o que é que eu procurava, etc., e eu, olha, estou na Índia, expliquei um pouco aquilo que expliquei agora aqui também, e procurava experiências imersivas na cultura indiana, portanto, queria perceber um pouco como é que um país tão diferente funcionava, porque é que as pessoas pensavam assim, não pensavam de outra maneira, porque é que gostavam de comer isto, não gostavam de comer aquilo, porque é que se comportavam assim, não se comportavam de outra maneira, e isso é aquilo muito que eu procuro nas viagens, eu, tipo, mais do que, obviamente, que isso faz parte, e é interessante, vamos à Índia, vamos ver o Taj Mahal, vamos ver o Red Fort em Delhi, é uma coisa qualquer, isso, obviamente, também é importante, mas muito mais do que isso, eu procuro experiências imersivas dentro dos países, coisas como, sei lá, tipo, na Índia também, no Norte, estive a viver numa aldeia que supostamente é proibido, ainda é proibido as pessoas lá estarem, porque tem a ver com isto. É proibido para estrangeiros, está lá? Sim, 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 sim. No Norte da Índia, perto da fronteira com o Tibete, fui para lá sozinho, tipo... É proibido, mas olha, eu vou andando e... Claro, claro, claro. Tipo, no Norte da Índia, muito perto da fronteira com o Tibete, ainda pela questão que nunca foi resolvida do exílio da Al-Alam com os chineses, a fronteira, que há muitos anos, antes do exílio, tiveram pontos abertos de fronteira, hoje em dia a fronteira com a Índia, oficialmente, continua encerrada com a China. E como é que eu fico muito perto, ainda continua a haver uma estrada, que é uma estrada que vai para o Ladakh, muito junto à fronteira com a Índia já, e basicamente precisas ter um permit para cortar essa estrada, que o que eu percebi, lá o Special Deputy, e não sei de quantos com quem tens de falar, faz uma espécie de entrevista, dá-te o permit, se gostas da tua cara, se não gostas da tua cara, se calhar não te dá o permit, e que basicamente tem um prazo, portanto, tu podes fazer essa estrada, tens ali duas ou três exceções em que podes ir, tipo, visitar um lago, que fica, para aí, sete ou oito quilômetros da estrada, mas tens de fazer aquela estrada e depois, ou voltas a sair pelo primeiro checkpoint, ou saias pelo segundo checkpoint, fica já quase no Ladakh. Eu, para aí, ao segundo dia, numa aldeiazinha de estrada, havia, para aí, dez casas ou coisa parecida, em que havia um que é um boteco qualquer, que é o restaurante do sítio, onde o pessoal se encontra, é onde come, é onde fala, etc. Olha, há o sítio padrameiro e o fulano, é pá, aqui só se faz em cima de uma mesa, mas tens de esperar o que isto fez, e eu, está bem, não, não vou, está-se bem. E foi aí que me falaram, pá, de umas aldeias, perdias no meio das montanhas, etc., e, tipo, eu, no dia a seguir, cinco da manhã, mexeu lá as costas e viemos nisso. E fui para lá. E, tipo, tive lá duas semanas, e pá, foi uma experiência brutal. Duas semanas, vá. Depois de quatro meses... Porque o meu permit, o meu permit tinha uma, só tinha uma validade mais ou menos de uma semana, e, portanto, tinha que, como eu estava a dizer, ou voltar para o, saí pelo checkpoint onde tinha entrado, tinha que ser pelo seguinte, que, certo, tive uma semana nessa aldeia, e depois fui a um sítio, mais ou menos, da estrada, onde tu podes fazer uma espécie de renovação do permit por uma situação excepcional. E, pá, eu não sei se o fulano acreditou na minha história, se não acreditou, eu fui para lá inventar uma grande história, que, tipo, estava a fazer uma espécie de doutoramento ou mestrado em estudos tibetanos, porque depois, mais para o norte, não muito longe do Ladakh, eu sabia que eles tinham um templo budista, onde tem uma série de escritos, e uma série de literatura, e uma série de informação importante para quem se dediquei a este tipo de estúdio. Eu disse que precisava muito lá ir, que tinha apanhado uma daquelas, problemas gastos entre sendais brutais, tinha estado uma semana na cama, e não me conseguia levantar, e aquilo era muito importante, e eu ia ser um desgraçadinho, se não conseguisse fazer aquilo, etc. Pá, se o fulano acreditou na minha conversa, se não acreditou... Como andaste a fina o barro? Colou mesmo! E ele, claro, o que era o que me interessava, ele deu-me o permito para mais uma semana, e eu voltei a volta para a aldeia. E, pronto, estive lá até que pude, e depois... Mas o que é que fazias, tipo, todos os dias? Estavas até... É pá, apesar de todas as pessoas falavam, 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 falavam algumas pessoas falavam inglês, sobretudo alguns professores que viviam na aldeia e ia para ensinar os miúdos, é pá, e pronto, vivia lá com uma família que me acolheu, e pá, procurava, tipo, passava alguma parte do tempo na escola, havia os miúdos a aprender, que basicamente era num terreiro, com umas esteiras que eles estendiam, que era curioso, depois de manhã os miúdos iam à escola, que era um edifício que estava completamente fechado, mas onde estavam as secretárias todos, os quadros, etc. Mas o edifício não servia para eles terem aulas, eles tinham as aulas num terreiro e os miúdos, de cada uma das classes, a função deles, a primeira função deles era ir a marcha com o professor, tirar tudo dentro do casebra, daquele edifício, e em cada uma das zonas que lhes estavam confinadas iam pôr a secretária do professor, a cadeirinha do professor, um quadro, e depois umas esteiras, umas passadeiras no meio do chão, para eles se sentarem no chão, para aprender. E pronto, tentei participar um pouco, lá está, aquilo que eu estava a dizer, embranhar-me um pouco no espírito da vida das pessoas da aldeia. Isto foi uma experiência, mas, voltando à questão que eu estava a dizer do Kumela, portanto, isso já foi muito posterior a isso, na segunda metade da minha visita à Índia, e os planos disseram que eu tinha que, se procurar esse tipo de experiências, eu tinha que ir ao Kumela. E nesse dia à noite fui lá, lembrei-me, fui ler a tal página que estava dedicada ao Kumela no guia, e eu, isto deve ser interessante, isto deve ser fixe, mas pronto, na altura não fiz grande pesquisa, só depois de voltar a Portugal, é que eu fui fazer alguma pesquisa para tentar perceber o que era o Kumela, e fiquei siderado com aquilo, fiquei com... Ok, tem que ir? Tenho que ir, tenho que ir, e estive 10 anos à espera, 9 anos e muito à espera disso. Não pudeste ir na próxima edição, então? Porque depois eu queria, é o que eu estava a dizer, eu podia ter participado num outro Mela, nos que se fazem em outras cidades a cada 3 anos, também depois de uma forma cíclica a cada 12, mas eu para ir, para querer ir ao maior de todos, queria participar no Grande Mela, no Kumela, então esperei até 2013 para que isso se concretizasse, e pronto, não sei, é o que eu digo, pode-me dar uma cacou qualquer na véspera de eu ter que partir, mas é daquelas coisas que, é pá, enquanto eu puder, enquanto eu tiver forças, e conseguir andar e caminhar, etc., é uma experiência que eu quero repetir até o resto dos meus dias da minha vida. queres voltar ao Kumela? Ok. Daqui a 6 anos vou voltar ao Kumela, e daqui a 18 anos a ir de voltar ao Kumela, é pá, e se cá estiver, daqui a 30 anos a ir de voltar ao Kumela. Porque eu sinto, pá, eu às vezes sinto um bocadinho dificuldade em mentalizar-me de, com a ideia de repetir sítios, porque sinto, mas cada um tem essa cena, eu estou absolutamente conscientíssimo, mas, pá, fica assim um bocado naquela, se eu voltar àquele sítio, é um sítio novo que eu não estou a ver, mas estou a ver que, pá, às vezes provavelmente vale a pena mesmo isso, se realmente tu sentiste... É um bocado difícil de explicar, porque as pessoas perguntam-me, tipo, tá, mas o que é que aquilo, pá, aquilo é só gente, o que é que há aquilo de especial? É pá, eu acho que nem eu consigo explicar, percebes? Eu que, tipo... É um sentimento que te invade, é pá, é uma coisa que tu sentes cá no interior, pá, que é difícil de explicar, meu, eu que, tipo, a minha educação foi uma educação católica, e até, a minha mãe era muito religiosa, e eu, tipo, tive prática religiosa até muito tarde na minha vida, até algum tipo de crença, mas, depois, pá, não me identifico totalmente com a igreja católica, etc., portanto, afastei-me um pouco, é pá, mas, eu, pá, eu senti ali qualquer coisa, pá, que eu não sentia na minha prática religiosa do dia-a-dia, quando eu ia à missa em Portugal, e participava em retiros, ou aquilo que fosse, aquilo que fosse, e que estivesse diretamente ligada à prática religiosa católica, e eu, pá, ali senti-me uma força, pá, uma coisa qualquer que eu não vinha bem, não sabia bem de onde, pá, pá, que me empolgava, que me fazia, tipo, é pá, querer estar em todo o lado, estar com todas as pessoas, perceber porque é que elas estavam ali, o que é que faziam, o que é que as motivava, porque é que sempre iam banhar no rio, pá, e, pá, foi uma experiência, pá, muito imersiva, lá está, que eu te falava há bocadinho, muito imersiva, pá, muito rica, e, pá, e plena, pá, encheu-me. Mas porquê é que elas estavam ali? É pá, as pessoas vão ao Kumela, porque, em primeiro lugar, se as pessoas forem, forem ao sítio onde se realizou Kumela, na cidade da Al-Abad, porque eu te disse, fica, sai em 120 quilómetros para a Názia, mais ou menos, no local onde é feito o, o festival, não existe absolutamente nada, são bancos de areia, são rios, faz um ponto de botão, que passa a alguma altura, e pronto, é que não se passa lá nada, tipo, tens lá uns Flandes, às vezes uns Casalites, que andam lá, tipo, a Namoriscar, à maneira indiana, algumas pessoas que andam por ali, mas não vês absolutamente lá nada, portanto, cada vez que há um festival, o governo local, isto fica no estado de lutar para 10, e o governo local está cerca de um ano e meio a preparar as infraestruturas para isto, é que quando tu chegas lá, é que parece que, tipo, é que vais lembrar um bocado, quando havia aquelas batalhas medievais, ou aquelas grandes batalhas que a gente vê, tipo, em filmes, que eles montavam com milhares de soldados, montes de tendas de campanha, é um bocado fazer lembrar aquilo, parece que, tipo, voltámos no tempo, retrocedemos no tempo, e que vai haver uma invasão de um grande exército, alguma coisa, vai invadir a Índia, alguma coisa qualquer, e, porque aqui o LEPA, é uma imensidão de, para atendas de campanha, de casebras, de ruas improvisadas, e depois, como é que não tem nada, nós temos que montar postos de madeira para ter eletricidade, de iluminação, comunicações, montes de câmaras de vigilância, porque depois isto tem o, eu tive a sorte, ou também fiz por isso, tive a conseguir, ia visitar o complexo, policial, onde os gajos fazem o controle do cummela, e que não vencer, para aí uns 50 ou 60 fulanos, tipo assim, em umas mesas, improvisadas, a controlar aquelas câmaras todas, aquilo tudo, é uma coisa absolutamente, é tipo o Big Brother, quase mesmo. E as pessoas, perguntavas-me, porquê que as pessoas lá vão, vão lá, porque entendem o cummela, como um processo, acelerado, de purificação. Os hindus, em certa medida, acreditam que, andam cá por ciclos, portanto, vivem, morrem, voltam cá, voltam a morrer, voltam a, e andam cá por ciclos, de uma forma sucessiva, e em cada um desses ciclos, eles procuram-se purificar, iluminar o máximo possível, até que, numa determinada vida, cá venham, conseguem atingir o, o propósito final, a iluminação máxima da alma, e que seja a última vida, não é? Exatamente. E que não podem reencarnear. Exatamente, exatamente. E, já ao contrário, por exemplo, os sadus, os homens santos, acreditam que podem fazer isso numa única vida, se particularmente, se tem a prática do sacrifício, de uma abnegação, e um desprendimento material muito mais severo, conseguem fazer isso num único ciclo de vida. Estás a falar das pessoas que vemos aí, pintadas de branco? Estes pintados de branco é um outro tipo de sadus. Ok, ok. Estes pintados de branco são os naga sadus. E se tu puderes estabelecer aqui uma espécie de uma hierarquia de santidade nas personagens que tu podes encontrar na Índia, estes talvez são os mais santos. Portanto, são pessoas... E o Kumela, para quem vai lá, não só na perspectiva de um viajante ou de um estrangeiro, mas mesmo para os hindus, para os indianos, neste caso hindus, que hoje em dia já há hindus não indianos, é um dos locais onde tu consegues estar mais próximo deles. Porque estes fulanos, de uma forma geral, eles habitam isolados em cavernas, tipo no meio da floresta, em sítios que não... Ou se vivem em aldeias, não é muito fácil tu chegares ao pé deles. Não faltam relatos, as pessoas fazem pesquisas na internet, não faltam relatos para estações de televisão que procuraram fazer reportagens sobre a vida deles, o que é que eles são, o que é que eles fazem. São corredos à pedrada, basicamente, porque eles não querem ter pessoas por perto. Mas em contrapartida, porque eles querem fazer parte do festival, porque também para eles é importante se irem banhar no Sun Gum, nos dias mais auspiciosos, eles, durante a maior parte do festival, eles estão instalados em ácaras, e portanto, é uma forma que tu podes chegar ao pé deles e estás com eles e conversas com eles e etc. Eu tive a sorte, também fiz por isso, para ir andei para lá a tentar escavar, a tentar encontrar essa oportunidade, consegui estar dois dias a viver numa ácara com eles. Mas como é que eles são? Porque, assim, não me parece haver nada intrínsecamente assustador, mas como são imagens que uma pessoa não vê todos os dias, parece um bocadinho assustador, tens aí algumas fotos que parece um bocado assustador, vai, eu reconheço que seja simplesmente pelo facto de ser diferente. E pode ser assustador um bocadinho num dos dias mais auspiciosos, ou no dia mais auspiciosos, ou em alguns dias mais auspiciosos, quando os vês a correr, tipo, um volume, uma massa enorme de naga sadush, provém das diferentes ácaras, e que correm num corredor que foi aberto propositadamente pela polícia para se lançarem nas águas do sangamã. Aí parece mesmo, porque alguns vêm com objetos no ar e parecem mesmo um grupo enorme de soldados, um batalhão de soldados que vêm a correr em direção a alguma coisa, aí pode ser um bocado assustador. Vês e os nus, não é? Vês e os nus, etc., e aí pode ser um bocadinho assustador, mas tirando isso, não, nós basicamente querem levar aquilo que eu estava a dizer, que é a prática dos sadush, querem levar isso ainda a um patamar superior. Os nagasadus são talvez as pessoas que eu conheci até hoje na vida e muito por essa prática, por esses dois dias que eu estive a viver com eles na ácara, que melhor conseguem controlar a mente. Os fulanos estão a anos, primeiro de tudo, um nagasadu, uma ácara, eles têm um líder, têm um guru, que determina que um determinado fulano é nagasadu ou não é nagasadu a partir de um determinado momento. Portanto, tu podes ter fulanos que estão anos e anos e anos a viver na comunidade, a esforçarem-se para atingirem um determinado patamar para que sejam considerados nagasadus, mas o guru pode entender que eles não estão preparados para ser um nagasadu. Portanto, podes ter um fulano que está há 10 anos, 12 anos, 15 anos para isso. Aliás, este festival teve uma coisa muito interessante também. Pela primeira vez na história, durante o festival, o primeiro não indiano foi considerado um nagasadu. Um fulano alemão que vivia numa ácara há cerca de 12 anos e que foi pela primeira vez na história, um não indiano foi tornado um nagasadu. E estes fulanos, como eu te dizia, têm um controle sobre a mente como nunca vi em lado nenhum. Os fulanos conseguem chegar ao ponto de pôr aí a mão, atravessarem uma faca à mão e se mentalizarem que não têm dor, tu não vês eles a... não sentes nenhuma expressão na cara deles que indique dor. se eles puserem a mão em cima de um braseiro, pá, não sentes que eles tenham dor também. É uma coisa absolutamente inacreditável, é uma coisa absolutamente inacreditável. E depois tem a parte engraçada também que também os ajuda, eles acreditam que isso os ajuda, sobretudo na concentração porque eles acham que isso permite que eles não se abstraiam com coisas mundanas que não interessam para nada. Estes fulanos estão literalmente pedrados o dia todo, pá. Eles passam o dia, o dia inteiro a fumar à xixi, pá. Ai, quando estivessem pedrados eu até achava que era tipo uma espécie de uma moca normal. Não, é mesmo uma grande moca mesmo, eles estão. Eu que não uso drogas, pá, tive dois dias com eles, pá, e tipo, não sei se era o efeito já de estar permanentemente a cenifar, a cenifar aquela fumaça toda, meu. Eu não sei se não há algumas alturas que tipo, é pá, isto está aqui um bocado com alguma coisa estranha. Porque eles passam o dia, passam o dia, o dia nisso. Mas por outro lado é uma forma que tu, pá, podes estar ao pé deles, podes te chegar ao pé deles e eles te abençoarem. Porque também lá está também as pessoas, o facto de serem abençoadas para um Naga Sadu, isso ajuda-as a ultrapassar mais não sei quantos degraus no tal processo de purificação. E depois, é pá, é uma experiência brutal, uma experiência absolutamente brutal. E depois eu há um pouquinho estava a te dizer, estava a te falar de quando eles correm para o Sarnham, ainda não diz o que é que é o Sarnham. O Sarnham, basicamente, traduzido à letra em hindi, significa uma confluência de rios. E neste sítio em particular onde é feito o festival, isto tem um significado muito mais importante para quem pratica a religião, porque tu tens não só dois rios físicos, que acontecem na realidade, se fores lá aos tais bancos de areia, tu tens um rio, por um lado, o rio Ganjos, e depois tens um afluente, que é o rio Yamuna, e depois tens um rio imaginário, que vem mencionado em uma série de escritos hindus, que é o rio Sarasvati, que não existe, é um rio imaginário, que viria por baixo da terra e confluiria naquele sítio também. Portanto, terias ali uma espécie de três rios que se juntam naquele ponto especificamente. E associado a isso, os hindus acreditam também que naquele sítio em particular terá havido uma batalha entre os deuses e os demónios, em que os deuses obviamente saíram vitoriosos e que ali derramaram o néctar da purificação, da iluminação. E, portanto, tem um particular significado, as pessoas irem se apanhar particularmente nesse sítio. Aí, tipo, então as pessoas se o conseguirem fazer uma vez na vida, lá está, há bocado estamos a falar de Meca, é um pouco como na religião muçulmana em que, supostamente, quem pratica a religião deverá ir uma vez a Meca, aqui para um hindu que for ao cummela isso faz-lhe subir muitos degraus de uma forma dispara ali, tipo, no processo. Por isso é que é de muita gente, não é? No processo. Exatamente. Quantas pessoas é que foram? Uma coisa que eu não referi, o cummela é determinado pelo alinhamento plantário, por questões astrais, sobretudo pelo alinhamento do Sol, da Lua e de Júpiter. E, consoante, é perfilado um determinado alinhamento, isso determina o início do festival e o final do festival. Habitualmente o festival é sempre feito mais no início do ano, tipo, pode começar ali a Janeiro, Fevereiro, e depois, depende então do que determinou o alinhamento astral, pode ser mais ou menos prolongado. Há festivais que demoram cerca de 30 dias, 30 e tal dias, 20 e muitos. eu tive num que foi um dos mais longos dos últimos séculos durante 55 dias, sendo que o dia mais auspicioso, depois durante o exercício, durante o tempo em que se prolonga o festival, tem uma série de dias que são considerados mais auspiciosos, lá está, porque tem a ver com o alinhamento dos planetas, e nesses dias em particulares há uma afluência de gente muito maior. E então, durante o festival inteiro, os 55 dias, em 2003, desculpa, em 2013, tivemos 160 milhões de pessoas, 160 milhões de pessoas durante os 55 dias, mas no dia mais auspicioso, que foi no dia 10 de fevereiro, e portanto, obviamente eu fiz de propósito para estar nesse dia lá, porque não fazia sentido porque eu estivesse lá nesse dia. É, para ser que seja mesmo... Num único dia, num único dia tiveram 30 milhões de pessoas. Três portugais? Tiveram três portugais juntos naquele sítio. E estamos a falar de um sítio que passam alguns quilómetros quadrados, mas não é uma área assim que tu vais daqui até Sintra, não tem nada a ver com isso. Aliás, eu que estava a dizer o próprio Sungam, o Sungam deve ter uns 3 quilómetros, se calhar, 2 quilómetros e tal, 3 quilómetros, no máximo 4 quilómetros, não sei precisar quanto é que tem, mas aqui é uma frente de rio, onde as pessoas se vão banhar, e não é muito mais extenso do que isso. Portanto, há muita gente, há por muita gente que tem o propósito e há pessoas que vêm de, fazem 3, as 4, 5 mil quilómetros na Índia, só para chegarem lá, muitas chegam no próprio dia de manhã ou no dia anterior, vão-se banhar no Sungam para se vir embora outra vez, porque aquilo é muito importante do que um fisco é religioso para eles, muito importante. E pá, e vêm famílias inteiras, tipo, outra das coisas, eu apesar de, o alojamento também não é muito, sobretudo para estrangeiros não é muito fácil alojamento, arrastar-se alojamento ali, consegues alguns um bocado caros, é mais para um turismo de gente endinheirada, pá, na zona dos fotógrafos, pois isto também, hoje em dia, tipo, é muito procurado por fotógrafos, e, por exemplo, eu não estava na zona dos fotógrafos, nem tinha, pois é que também se calhar levei-me na coordeneta por causa disso, já podemos falar sobre isso, não tinha visto jornalista, portanto, muitas das entrevistas que eu fiz, fiz em sítios onde eu supostamente não as poderia fazer, porque tinha que ter um cartão de pressa à peitaça, mas eu percebi como é que podia controlar o esquema e, portanto, percebi que podia estar ali a fazer fotografias por 10, 15 minutos até que o fulano que controlava aquele setor vinha a mexer-tear e eu saí daquele setor e entrava no outro setor e tinha mais de 15 minutos. Portanto, andei por aí, mas aquilo, pá, quem conhece a fotografia, pá, na altura estavam lá fotógrafos reconhecidos como Steve McCurry, e, pá, Annie Lobovich e outros fotógrafos. Sim, você conhece, não é? É, fotógrafos reconhecidos que eu não os vi, mas conheci outros fotógrafos, tipo, europeus, que me disseram que os tinham visto lá, que não estavam lá. Portanto, é muito procurado pela parte também a componente visual, pá, que é muito rica na Índia, não é? Portanto, quem vai à Índia, uma das coisas que pode reter quando regressa ao país de origem, é, pá, é questão visual, tipo, a cor, a cor, etc. E, portanto, lá em particular é uma coisa... E acabaste por lá na croneta, então, quando disser. Sim, pá, isso já foi mesmo no penúltimo, foi no dia seguinte ao dia auspicioso, portanto, eu não quis sair, até porque isso pode ser perigoso, outra das coisas, e não fiz ainda a questão que me perguntaste, isto, em alguns dias, em alguns momentos, pode ter, pode ser, pode ter alguma perigosidade pelas massas de gente que se deslocam nas estradas. Tipo, há relatos de outras edições do festival que morreu muita gente, infelizmente, na edição que eu lá estive, no dia 10 de Fevereiro, portanto, no dia mais auspicioso, na estação de comboios morreram, para aí umas 40 ou 50 pessoas por esmagamento. Porque depois lá está, isto é tanta gente que quer ir, mas depois ao mesmo tempo há muita gente que quer vir embora de lá. Isso é ao contrário, quando tens na ilha aquilo basicamente, o pessoal está disperso e conflui a um ponto, depois tens o pessoal concentrado num ponto que quer sair dali todo ao mesmo tempo. E a vontade de sair o mais rapidamente possível, de apanhar os comboios, de apanhar os autocarros, etc., é que um simples descontrolo e causa esse tipo de acidentes. Eu quando andava lá a fotografar, há alguns dias que havia algumas massas de pessoas, eu mesmo sentia-me um bocado desconfortável lá no meio daquela gente toda, porque havia alturas que eu tinha pessoas atrás meio coladinho, eu caminhava assim no meio das pessoas coladinho, e eu percebia que e depois as pessoas têm aquela, não sei se a palavra é mais correta, mas é mesmo assim, aquela cegueira, querem ir, querem chegar, querem se banhar no SunGam, e não se interessam muito o que é que se está a passar à volta, etc., portanto, se houver ali um descontrolo qualquer, alguém tipo, passou-se isto, passou-se aquilo, ou vai acontecer isto, ou vai acontecer aquilo. Se o pessoal começar a correr, acabou. Acabou. É complicado. É complicado. E estavas-me a dizer, e estavas-me a perguntar que o vejo na corneta assim, porque nessa zona que eu estava há pouco a explicar, onde supostamente não se podia fotografar sem o cartão de jornalista, que basicamente era mesmo, na zona do SunGam, portanto, qualquer pessoa poderia fotografar em qualquer parte, livremente, sem grandes problemas, à exceção da frente do SunGam, até cerca de 250 a 300 metros do SunGam, nessa franja junto ao SunGam, a gente não poderia fotografar. Aquilo que nos explicaram, apá, poderá ser, poderá não ser, às vezes os indianos têm um bocado essas paranoias, é que nós, os estrangeiros, íamos para ali fotografar para ver as maminhas das senhoras, porque acontece, tipo, quando mergulham, muitas vezes no rio, quando se levantam, os sários, tipo, que elas têm à volta do corpo, muitas vezes caem, efetivamente, às vezes os peitos das senhoras com alguma frequência, e eles têm um bocado essa paranoia, portanto, então, acham que os jornalistas, pá, têm outro tipo de couro, e, portanto, não vão para aí com esse tipo de ideias, e, então, era a justificação deles, não sei se era, se não era. E eu, tipo, já no, lá estava, para evitar esse tipo de grandes massas de gente a sair dali ao mesmo tempo para não ter problemas, eu decidi ficar mais de três dias, desde que fui para lá, portanto, desde originalmente, eu tive dez dias lá, portanto, fui cerca de uma semana antes do dia mais aos hospícios e prolonguei mais de três dias lá a seguir. E, portanto, no dia a seguir, estava novamente no Sun Gam, já com muito menos gente, estava a fazer umas fotografias, etc, e, pá, e as pessoas, como deves conhecer, já estiveres na Índia, as pessoas gostam muito de ser fotografadas e, às vezes, o problema é, tipo, para quem é fotógrafo, porque vê um determinado momento, numa determinada situação, uma determinada pessoa quer fazer aquela fotografia e, de repente, são tiros a fotografia e naquele momento acabou-se porque já tens vinte pessoas ali à volta quer esta fotografia, quer aquela fotografia, quer a fotografia. Já não é igual, só foi fazer assim, já... Exatamente. E, portanto, estava a fazer uma série de fotografias, estava a tirar uma fotografia a uma senhora que tinha acabado de sair do Sun Gam, mas sem problema nenhum, portanto, ela estava toda tapada, tinha só o cabelo assim, estava, que lhe escorria a água pela cabeça abaixo e tinha um bocado o cabelo assim à frente dos olhos e, pá, e, de repente, louvei um caldo do seu meu, tipo, quase que ficou a cabeça ao chão mesmo, tipo, foi daqueles mesmo, tipo, que eu não sabia de onde é que aquilo vinha e virei-me de repente, etc, e, de repente, tenho, pá, e cinco marmães à minha volta, meu, à Seville, tipo, o que é que eu estava ali a fazer e eu não pedi tirar fotografias, que era proibir tirar fotografias e que mais isto e que mais aquilo outro, depois queriam-me puxar as câmeras, na altura tinha duas câmeras com dois objetivos, mas queriam-me puxar as câmeras e eu puxar as câmeras para um lado e eles a puxar para o outro, Começou a apertar um bocado. Começou a apertar um bocado, depois aí comecei-me a chatear um bocado, pá, e dei o empurrão ao fulano que estava a falar de uma forma mais agressiva, eu dou-lhe o empurrão e disse-lhe que não tinha medo dele, que se ele tinha algum problema, o que é que ele queria e o fulano, ali um, depois os outros fulanos tentaram-me agarrar e controlar, etc, depois o fulano me deu uma morraça na barriga e depois, então, finalmente é que eles tiraram uns supostos cartões, pá, e diziam-me que era da polícia, pá, porque era uma polícia que estava ali, tipo, à paisana, tipo, para controlar aquilo, qualquer coisa assim do estilo, pá, e, tipo, depois queriam-me tirar a câmara e eu disse-lhe que não dava a câmara nenhuma e não veiam lá mais uns calduzes, pá, fui ali um bocado apertado, mas lá, tipo, lá me consegui esquivar e fugi, depois ainda, tipo, lá no sítio onde estava a dormir que era gerido pelo turismo do Tar para 10, pá, que era basicamente era um dormitório improvisado e que eu era gerido por eles, mas era um dormitório improvisado onde estava a dormir para aí, não sei, 50, 60 pessoas, tipo, uma camarada aberta, tipo, não era um boliche, mas era tudo caminhas, tipo, assim, coladinhas umas às outras, para aí umas 50, 60 pessoas a dormir, portanto, nos dias em que eu não dormi na Acre com os Naga Sadus e nos dias em que eu não dormi na rua, porque depois também as pessoas que iam para lá, muitas, tipo, são tão pobres e não têm nada, às vezes vemos isto, tipo, uma família de 20, 30, 40 pessoas, que é tipo os avós, depois os filhos, que são não sei quantos filhos, que têm não sei quantos filhos, que já são os netos, os netos, e que é facilmente se juntar a uma família de 30, 40 pessoas, que vêm não sei de onde, que trazem tudo, porque são tão pobres, que não têm, primeiro não têm, se calhar não teriam espaço, seria impossível ter condições de alojamento para todas aquelas pessoas, depois as que existem, cobram mais ou menos, mas há pessoas que não têm condições de pagar nada, porque são genuíno de pobres, então trazem tudo, trazem-te as mantas para dormir, trazem-te os tachos, tachões, alguns já com comida, outros sem comida à cabeça, comida embrulhada, trazem aquilo à cabeça, e vem a família toda acarrada com aquilo tudo, para depois, tipo, se instalar ali por um, dois, três dias, mas que ficam a dormir ao relento, ficam ali, sem grandes condições, e também me despertou o interesse de perceber o porquê que é, e pronto, é que eu deixo de explicar, percebi que tem a ver com a dificuldade financeira, porque não tem impostos para isso, mas aqui percebi se era mesmo assim, por isso, não era, se era por o tipo de condições, etc, e estava até a dizer que depois ainda pensei, tipo, fazer queixa à polícia, coisa parecida, e pronto, depois um advogado, tipo, que estava lá, curiosamente, alojado no tal dormitório do turismo, do Taro Pará, e ele disse, não vale a pena, não vale a pena, isso obviamente foi excesso de zelo, mas eles vão-se proteger todos, e portanto, vais fazer queixa dos fulanos, e não sei o que, e a pessoa precisa ainda te vão chatear mais, ainda te vão causar mais problemas, etc, e pronto, esquece isso. Sim, imagino, se calhar até saber quem era, já não ia ser assim tão fácil, quanto mais, se calhar, esperar aí, esperar uma consequência qualquer, um bocadinho mais negativa para eles, se calhar seria, não é provável. É, sim, 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 sim. Muito bem, apá, muito obrigado. Quer dizer aí ao pessoal onde é que pode encontrar, online? Sim, podem, eu tenho um site, está a ser um bocado parado há uns tempos, mas espero poder reabilitar o tempo há algum tempo, podem ir ao sabordovento.com, a minha página, o site tem as páginas de redes sociais equivalentes, ou no próprio site tem lá os links, se quiserem ter contato mais com a fotografia que eu faço, podem ir a agostinho.mentos.photography no Facebook, ou podem ir agomendos underscore foto no Instagram, e vão ver lá muitas das minhas histórias. Enquanto a nós, também se em casa vocês quiserem conhecer as minhas próprias histórias, tenho aqui este livro, por exemplo, que é o Daquí Ali de Portugal à África de Solicicleta, e ainda há outro que é o Daquí Ali de Portugal à Singapura, por terra. Portanto, podem compro-lo em Daquí Ali.com e vemos-nos para a semana. Obrigado, Agostinho. Tchau, tchau. Ok, obrigado, Pedro. Até à próxima. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.